No vídeo de hoje vamos ver como mudar a cor de qualquer coisa no Gimp. Vocês irão aprender a alterar a cor de qualquer objeto sem comprometer o aspecto original da imagem. Fala aí pessoal! No vídeo de hoje vou responder ao comentário do César Ferraz que perguntou o seguinte. Será que esse método não funciona para a cor preta? O método que o César está se referindo é o do vídeo Como Recolorir Fotos que foi publicado aqui no canal. E se você não assistiu vou deixar o link aqui na descrição. Temos também a pergunta do Leonardo. Como pintar alguma coisa que esteja na cor preta? Tipo, pegar um objeto na cor preta e pintá-lo de branco. Quando tento fazer isso no Gimp, nada ocorre. É uma pergunta bastante intrigante. Mas antes da gente prosseguir, convido vocês a darem uma olhadinha nessas fotos. Se você gostou, fique aí até o final para entender tudo e pegar a cereja do bolo. César e Leonardo, agradeço imensamente a participação de vocês. E eu convido você que está aí assistindo esse vídeo a fazer o mesmo. Deixe seu comentário, conte suas experiências ou deixe sua dúvida. Sua dúvida pode se transformar num vídeo igual a esse. Vou pedir para você também deixar seu joinha e a se inscrever no canal. Porque isso incentiva bastante a estar postando mais vídeos e a melhorar cada vez mais a qualidade do canal. Bom, voltando ao nosso assunto. Antes da gente mandar ver no Gimp, é preciso que você entenda o que ocorre com a cor branca ou preta. A alteração de cores no Gimp é um assunto relativamente simples. Nele você tem um menu inteiro dedicado à manipulação de cores. Com destaque para a ferramenta de matiz saturação ou Hill Saturation. Porém, quando o assunto é mexer em objetos pretos ou brancos, misteriosamente a coisa muda de figura e o resultado tende a ser igual ao que o Leonardo escreveu. Nada ocorre. Para você entender o que estou falando, observe esse desenho. A gente tem uma garotinha segurando alguns balões. Tem um cãozinho sentado. Lá no fundo tem dois ciclistas, algumas montanhas e um céu formado por faixas coloridas. Se eu abrir o controle de Hill Saturation, que é a ferramenta clássica para alteração de cor, e mover o ajuste de matiz de um lado para o outro, perceba que a parte onde está o céu vai alternando as cores sem nenhum problema. Mas a área branca, cinza e preta, não acontece absolutamente nada. Como explicar isso? O que ocorre é que o preto e o branco, tecnicamente, não são cores. Para você entender, é preciso ter em mente que todas as cores dependem da luz. Sem luz, não existe cor. Quando olhamos para a cor branca, estamos olhando para uma mistura de iluminação vermelha, verde e azul. Essas três cores formam a base do sistema RGB, que é responsável por formar todas as cores que você conhece. Portanto, o que enxergamos como preto ou branco, não são exatamente cores, mas sim níveis de luz. O preto é obtido pela ausência total de luz, e o branco pela emissão total de luz. Já os diferentes tons de cinza, nada mais são do que valores intermediários de luz. Uma foto exibida num software de edição como o GIMP, obedece esse mesmo conceito para formar suas cores. Por isso, se a sua intenção é manipular cor branca ou preta, o controle de matiz se torna inútil, porque para o GIMP não existe uma cor ali. O GIMP estará enxergando somente luz. Bom, então, qual a solução? Para início de conversa, você terá que separar o que é matiz, o que é saturação e o que é luminosidade. Você vai precisar lidar com cada uma dessas propriedades de maneira separada e seguindo essa sequência. Matiz, saturação e luminosidade. Matiz, nada mais é do que a cor propriamente dita. É o tom de cor que você pretende manipular. Até aí, não tem mistério. Se você quer simplesmente trocar a cor que já existe em um objeto por outra cor, basta mexer no controle de matiz e problema resolvido. Mas se o negócio é mexer em cor branca ou preta, você também terá que dar uma atenção especial para a saturação e a luminosidade. Saturação é a intensidade da cor presente numa foto. Quanto maior for o valor de saturação, mais intensa será a cor e quanto menor o valor, menor será a intensidade de cor, assumindo um aspecto cada vez mais acinzentado até chegar a uma tonalidade completamente cinza. Já a luminosidade é o valor tonal da cor. A cor pode variar em níveis de tonalidades, indo para o mais claro ou mais escuro. Acho que por aí já dá para você sacar o que a gente pretende fazer, né? Se tudo isso estiver parecendo complicado, pense num quadro exposto numa sala sem iluminação. É claro que você não vai conseguir enxergar a imagem desse quadro. Você precisa aumentar a intensidade de luz para poder ver a imagem do quadro. Agora, pense nesse mesmo quadro exposto sob uma luz tão intensa, mas tão intensa, que você também não consegue enxergá-lo. O que você precisa fazer? Diminuir a intensidade de luz. Basicamente é isso que precisamos fazer, seja para manipular a cor de objetos totalmente pretos ou totalmente brancos, ou para selecionar algum objeto colorido e transformá-lo em preto ou branco. Então, bora lá! A gente tem esse carro vermelho e ele já está selecionado. A primeira coisa é você ter o objeto que se pretende mudar de cor muito bem selecionado. Não vou mostrar o processo de seleção porque é uma etapa bastante demorada e se você não sabe selecionar, tem vídeo aqui no canal explicando passo a passo como se faz. Então, beleza! Carro vermelho selecionado. Quero recolorir esse carro deixando ele na cor preta. Vou começar fazendo uma cópia da camada. Você deve trabalhar sempre em cima de uma cópia. Nessa camada de cima, vou adicionar uma máscara de camada inicializando ela com a seleção. Isso irá mascarar toda a imagem, exceto a área selecionada. Agora, já posso vir aqui em selecionar, nada, para remover a seleção já que não preciso mais dela. Eu já tenho a máscara isolando toda a lataria do veículo. Observe que nessa camada, eu possuo dois elementos. A máscara e a imagem. O elemento ativo para a edição sempre fica com uma borda branca ao redor da miniatura. Veja aí. Máscara ativa. Imagem ativa. Máscara ativa. Imagem ativa. No meu caso, eu vou trabalhar com a imagem ativa. É ela que eu vou estar editando. Eu não quero mexer na máscara. A máscara já está perfeita. Dessa forma, eu vou deixar desse jeito que aparece aí no vídeo. Imagem selecionada. E a partir do momento que eu começar a editar a imagem, a máscara vai cumprir o seu papel. Permitindo que os ajustes que eu fizer, afete somente a pintura do veículo e nada mais. Bom, para tornar esse carro na cor preta, a primeira coisa que precisamos fazer é remover esse vermelho. Mas antes da gente fazer isso, lembre-se do que eu disse. Você precisa seguir uma sequência. Primeiro matiz, depois saturação e, por último, a luminosidade. Antes da gente começar a remover esse vermelho e sair mexendo nas cores como se não houvesse amanhã, observe essa foto real de um veículo preto. É preciso entender que todas as cores sofrem influência da iluminação ambiente, ou mesmo de objetos de outras cores que estiverem por perto. Numa foto tirada durante o pôr do sol, como esse caso, as cores irão adquirir um tom alaranjado. Isso vale, inclusive, para a cor branca, igual você pode reparar nessa outra imagem, onde o branco não é assim tão branco como a gente imagina. Estou trazendo isso para mostrar que, se você quer um resultado mais convincente, você nunca deve usar um preto ou um branco totalmente puros, porque o resultado vai ficar parecendo artificial. Essa foto que estamos editando não é durante o pôr do sol, mas é ao ar livre, e por isso é interessante considerar a luz do céu como cor predominante. Se você observar aqui no capô do veículo, é até possível perceber um tom discretamente azulado que nada mais é do que o reflexo do céu. O carro não deixou de ser vermelho por causa disso e, da mesma forma, ele não deixará de se tornar preto ou branco se você seguir essa visão. Então, começando pela matiz. Vamos lá no menu cores, Heal Saturation, e aqui temos o controle de matiz. Veja que é muito fácil trocar a cor de qualquer coisa. O carro é vermelho e eu consigo colocar ele na cor que eu quiser, mas eu quero ele preto, então somente esse controle de matiz não é suficiente. O que pretendo fazer aqui na matiz é atribuir uma cor azulada ao veículo. Essa cor azul terá a função de simular um ambiente de céu azul, o que dará a nossa edição um aspecto mais realístico. Creio que esse azul está bom, portanto, a parte de matiz está resolvida. Mas, ainda preciso manter essa janela aberta porque agora vem a saturação. Na saturação, eu vou eliminar 90% dessa cor azul. O veículo vai ficar quase totalmente cinza, mas ainda vai sobrar algum vestígio de azul. Ok, saturação concluída. Agora vem a luminosidade. Para a luminosidade, eu não vou usar esse controle aqui porque ele exerce uma ação muito difusa na imagem. Ele atua em todos os tons ao mesmo tempo e eu não quero isso porque o contraste vai ficar prejudicado. Então, aqui eu já posso dar OK. Para ajustar a luminosidade, vou usar a ferramenta Levels. Menu Cores, Levels ou Níveis. Essa janela traz muita coisa interessante. Se eu for falar dela, já daria um vídeo inteiro. É uma ferramenta fantástica isso daqui. Mas, para o nosso objetivo, vamos nos ater a esses três controles. Esse primeiro controla os tons escuros. Esse outro controla as áreas de tons médios e, esse último, os tons claros. Aqui não existe uma receita pronta. Cada foto vai apresentar uma condição diferente e o negócio é ir fazendo ajustes até chegar a um resultado satisfatório. Uma dica para obter um resultado mais consistente é sempre começar pelo controle de meio tons, pois é ele que irá provocar a diferença mais significativa, sem prejudicar as áreas de contraste. Observe aí. Eu vou pegar o controle de meio tons e deslocá-lo lentamente para o lado direito, cobrindo os tons mais claros e repare que só isso já provoca um escurecimento bastante realista na pintura do veículo. Para acentuar levemente as áreas de contraste, vou deslocar só um pouquinho o controle de tons escuros, coisa mínima, só para dar uma leve realçada nos detalhes. A gente também pode dar uma pequena acentuada nas áreas de brilho do carro. Basta mover um pouquinho o controle de tons claros para a esquerda e veja que isso provoca um destaque bastante significativo nos reflexos da pintura. Tanto esse controle de tons escuros como esse outro de tons claros, você deve usar com muita moderação para o resultado não se tornar exagerado e artificial, beleza? Nosso carro está pronto. Veja aí. O antes e o depois. Antes. Depois. Antes. Depois. Bacana, né? Bom, e se eu quiser esse carro branco? Nesse caso, a gente só precisa inverter o procedimento final. Vou retornar aqui na etapa que reduzi a saturação e vou chamar novamente o controle de níveis. Para o carro ficar preto, eu movi o controle de meios tons para a direita. Agora, quero ele branco. Vou mover o controle de meios tons para a esquerda. Simples assim. Veja que ele vai clareando cada vez mais. Acho que por aqui já está bom e basicamente é isso. Finalmente temos um carro que era vermelho e se tornou totalmente branco sem maiores dificuldades. Veja aí o antes e o depois. Tudo muito bom. Mas e se eu tiver um objeto que já é branco ou preto? Como torná-lo colorido? Bom, basicamente o esquema é o mesmo, só que inverso. Agora a gente vai seguir o caminho contrário. Lembra do exemplo do quadro na parede com uma luz tão forte que não dava para enxergar? É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Eu já tenho aqui essa moça com essa roupa branca e quero colocar essa roupa colorida. Como que faço? Eu já estou com a roupa totalmente isolada, com a máscara criada. Vamos para a ação. Se eu quero deixar essa roupa que é branca em qualquer cor que eu queira, a primeira coisa é diminuir essa iluminação da roupa. Ela está muito clara. Vamos para os níveis. O que vou fazer aqui é forçar o escurecimento dos tons médios. A gente pode colocar um tom bem cinzento mesmo. Acho que assim está beleza, está ok. Agora eu vou no menu cores, vou vir aqui embaixo no colorizar, porque eu preciso forçar uma cor em cima desse cinza. Se eu viesse no Hill Saturation, ele ia tentar substituir a cor existente e não ia acontecer nada conforme nós já vimos. Acontece que aqui, eu não dependo de substituir uma cor, eu dependo de criar uma cor. E é o colorizar que vai fazer essa mágica aí pra gente. Assim que eu clico, veja que só de abrir a ferramenta, a roupa já ganha uma cor. Daqui pra frente é só alegria. É só escolher a cor que você quiser. Vamos supor que você queira essa roupa no vermelhão intenso. É só aumentar a sotoração e diminuir a luminosidade. Eu só recomendo não usar a sotoração lá no talo, porque senão fica um resultado muito artificial e exagerado. É preciso manter uma coerência com o restante da foto. E você pode ir experimentando outras cores. Olha que show! Parece mentira que essa roupa era totalmente branca, né? Veja aí, o antes e o depois. Antes, depois. Antes, depois. Da hora, né? Bom, já imagino que você deve estar aí pensando. E se eu quiser essa roupa preta? É, vamos lá. Vou voltar lá atrás quando deixei a roupa cinza. E vamos agora voltar para os níveis. A roupa já está bem escura. E aqui é aquele nosso truque que você já conhece. É só ajustar os tons médios. Olha aí o resultado. Veja aí. Antes e o depois. Antes e depois. Tá. Mas e quando o objeto é preto? É a mesma coisa. Eu já tenho aqui essa imagem com a máscara criada. Vamos em níveis. E vamos clarear um pouquinho essa roupa. Agora, colorizar. Daqui pra frente já era. É só colocar a cor que você quiser. Veja aí. O antes e o depois. Antes. Depois. E se eu quiser essa roupa branca? Vamos lá. Vou retornar lá atrás quando deixei a roupa cinza. Níveis. Ajustar os tons médios. E aí está. Vamos ver o antes e o depois. Muito da hora, né? Muito da hora. Fala sério. Muito legal isso daqui. Bom, então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E espero que ele seja muito útil pra você. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau pra vocês. Não vai embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho